Inspiração dos meus sonhos Porque parece que na hora eu não vou aguentar Se eu sempre tive força e nunca parei de lutar Como num filme no final tudo vai dar certo Quem foi que disse que pra tá junto precisa tá perto Pensa em mim, eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo O tempo que passamos juntos vai ficar pra sempre Intimidades, brincadeiras, só a gente entende Pra quem fala que namorar é perder tempo eu digo Há muito tempo eu não cresci, o que eu cresci contigo Juntos no balanço da rede, sob o céu estrelado Sempre acontece, o tempo para quando eu tô do seu lado A noite chega eu fecho os olhos e é você que eu vejo Como eu queria estar contigo Eu paro e faço um desejo Pensa em mim, eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Pensa em mim, eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Pensa em mim, eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer vem pra cá O que eu quero te dizer vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Pensa em mim, eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Mais uma vez que te amo Mais uma vez que te amo